Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrada Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Vem, é tão uma deção, vem, é tão uma deção Vem, vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Vem, é tão uma deção, vem, é tão uma deção Vem, vai morrer de cirrose Começei, não há duas três 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 quatro Agora eu Brande a Cachaça V морante me dê boa Vem, é tão uma de ansia Começei, não há duas três 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 doisги Agora eu Brande a Cachaça V morovers com a mulher que é quator Sabe du,でもor é valer de suicídio Eu Sou até um ansia Eu souatever em lembrança Sei do,でもor é valer de suicídio Sabe du,でもor é valer de suicídio Eu souミー Eu souregation Eu sou kein ANSIA Saute olau- honesty, se pede seu molanço de a viver na solidão Saute olau- hints, se pede seu molanço de a viver na solidão Vem, é toma atenção, toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Vem, é toma atenção, toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Vem, é toma atenção, toma atenção Vem, vai morrer de cirrose Vem, vai morrer de cirrose Vem, é toma atenção Vem, vai morrer de cirrose 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 Tchau.